Olá pessoal, tudo bem? Novamente nós vamos fazer uma visita virtual por conta da pandemia de Covid-19. Visita essa que faríamos presencialmente no semestre regular. Dessa vez nós vamos conhecer a Grey House e iluminação, uma loja especializada em sistemas luminotécnicos. Com mais de 30 anos de existência, a Grey House é referência em iluminação na cidade de Curitiba e região. Especializada em iluminação técnica e decorativa, a loja também presta assessoria a projetos luminotécnicos, realiza o desenvolvimento de peças, além de trabalhar com as melhores marcas de luminárias do mercado. No final do vídeo eu vou colocar todos os contatos da loja para vocês. Vamos conhecê-la! Olá pessoal, estamos aqui na Grey House hoje para fazer a nossa visita sobre iluminação. Quem vai nos acompanhar é a Adriana. Tudo bem, Adriana? Tudo bom! A Grey House é uma loja especializada, muito técnica, muito especializada em artigos de iluminação e vai nos ajudar a entender um pouco melhor esse meio. Eu vou deixar fixado aqui nesse início do vídeo o endereço da loja para vocês virem conferir pessoalmente o que vocês puderem. A Grey House fica num espaço físico com muitas salas. Podemos ver, desde a entrada, a diversidade de luminárias decorativas, tanto de mesa como de teto ou de parede. Além das luminárias, objetos decorativos complementam a diversidade da loja. Os produtos técnicos, como painéis e perfis de LED, trilhos e luminárias de embutir com várias lâmpadas diferentes, são tão importantes na loja que estão instalados numa sala específica, para demonstrar as possibilidades em projetos luminotécnicos. Como a Grey House tem muita variedade de produtos, nós vamos dar ênfase naquilo que se diferencia do tradicional. Então vamos juntos conferir o que essa loja tem para nos oferecer. Vamos lá! Então vamos lá! Aqui nós estamos no início da loja, na entrada da loja, né? Isso! E a gente tem mais a parte decorativa. Isso, isso! Então, veja que tem luminárias, é... muitos pendentes aqui nessa parte. É, de vários estilos aqui na entrada é justamente um leve apanhado de tudo aquilo que a gente trabalha, né? Você vê que a gente tem alguns painéis ali com arandelas, que são super tendência no momento, né? Que são as peças com LED acoplado. Posso até acender aqui para vocês, darem e verificarem. Olha que lindo! Dá um visual incrível, né? Dá, dá. Dá uma escultura de parede. Exatamente, é isso que eu falo. A famosa escultura de luz que está muito em voga, né? Que você pode fazer com aquelas retangularzinhas ali. Elas existem em vários tamanhos, tá? Aí tem essas aqui, que é a famosa bolinha com luz, né? Também a gente tem de vários fabricantes, então está muito moderno também. E aquelas ali, à nossa direita, as famosas portadas. Que começou essa história de escultura de parede iluminada com elas. Que dá realmente um efeito, ela cria um desenho na parede com os passos de luz. Exato, e ilumina, né? Sim, porque não é só uma coisa assim bonitinha. Ela pode ser a iluminação do espaço. Legal, legal, uma boa saída, né? Isso. Vamos continuando? Vamos, vamos lá. Aqui mais alguns pênis, mais algumas peças decorativas. Essa coisa do retrô, né? Da luminária de filamento, que a gente não utiliza mais. Com certeza, com certeza. Mas o LED faz de conta que tem o filamento ali. Isso, exatamente. Porque a gente tinha um grande problema com as lâmpadas de filamento, que era queimar muito fácil. E com o LED que ele veio exatamente fazer esse trabalho do filamento, então é uma peça muito mais durável, né? E super usável hoje, né? Sim. Então, entrando aqui, a gente tem uma parte um pouco mais decorativa. Tanto com luminárias de mesa, abajures, né? Objetos decorativos, que a pessoa pode utilizar na composição. Aqui também. Aqui. Tanto com luminária de filamento, que a gente tem uma parte 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 de filamento, que a Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto